Dança Mami Criola 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 Para ela, na nossa terra, calvete, Na nota cinti, na meio de nossa edição. Para ela, na nossa terra, calvete, Na nota cinti, na meio de nossa edição. Diga na minha boa perda, am fortes, que é pra me sentir Calor de bomorinha, o gabo verde. Diga na minha boa perda, am fortes, que é pra me sentir Calor de bomorinha, o gabo verde. Saburra ela, na nossa terra, calvete, Na nota cinti, na meio de nossa edição. Saburra ela, na nossa terra, calvete, Pra nota cinti, na meio de nossa edição. Dança, Mãe Criola, Colar na minha boa perda, am fortes, que é pra me sentir Calor de bomorinha, o gabo verde. Dança, Mãe Criola, Colar na minha boa perda, am fortes, que é pra me sentir Calor de bomorinha, o gabo verde, Na nota cinti, na meio de nossa edição. Diga na minha boa perda, am fortes, que é pra me sentir Calorra ela, na nossa terra, calvete, Na nota cinti, na meio de nossa edição. Calorra ela, na nossa terra, calvete, Na nota cinti, na meio de nossa edição. Na meio de nossa edição Pensar no coladeira Na meio de nossa edição Pensar na apostação Na meio de nossa edição Pensar na quebra verde Na meio de nossa edição Criola da Samani Na meio de nossa edição Dança, Mãe, dança Na meio de nossa edição 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 Na meio de nossa edição